Meu Deus, cadê esse sapato? Eu tenho certeza que eu joguei ele por aqui. E agora eu tô lascada, não tem nada aqui mais. Eu tenho certeza que eu deixei aqui. Ô, moça, esse sapato aí é meu. Ô, moça, esse sapato aqui eu encontrei no lixo, moça. Ô, moça, por favor, me devolveu. Eu estou precisando desse sapato, eu acabei jogando no lixo. Mas sabe o que aconteceu? Esse sapato eu achei que não prestava mais, eu joguei no lixo. Mas é da minha irmã e ela mexe com coisa errada. Ela tá precisando desse sapato. E se acontecer alguma coisa com ela, vai ser culpa minha, moça. Por favor, me devolve esse sapato. Olha, moça, eu acho que na verdade a sua irmã não está querendo esse sapato. Eu encontrei esse dinheiro aqui, ó, dentro do sapato. Provavelmente é por conta disso que ela queria o sapato de volta. Sério, moça, deve ser isso mesmo. E ela mexe com coisa errada, né? Com certeza ela deve estar precisando desse dinheiro. Ô, moça, muito obrigada mesmo. Fica com um pouco desse dinheiro, porque...